Hoje a gente vai aprender a como postar uma foto no Instagram. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriela Packer, já aproveita para me seguir lá no Instagram, arroba florescer.vc. Lá eu dou dicas diariamente e te ajudo a descomplicar esse universo digital. Postar uma foto no Instagram. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a gente pode postar uma foto no Instagram em dois locais. Ou no feed ou nos stories. Mas qual é a diferença entre eles? As fotos que você posta no seu feed, elas ficam aqui pra sempre. Então o feed é como se fosse a tua vitrine. Digamos que você tenha um perfil comercial, por exemplo, as pessoas que vão atrás do teu estabelecimento, elas vão olhar as fotos do teu feed e é ali que elas vão ter uma impressão sobre o teu produto ou serviço. E se você tiver um perfil pessoal, as fotos do seu feed são fotos de momentos muito especiais, enfim, é como se fosse ali o teu álbum de fotos. São momentos importantes que você quer deixar registrado ali no seu feed, tá? As fotos que você posta nos teus stories, elas têm uma duração de 24 horas. Ou seja, se eu postar uma foto hoje às 8 horas da manhã, os meus seguidores conseguirão visualizar essa foto somente até amanhã, às 8 horas da manhã. Depois disso, essa foto, ela vai desaparecer dos stories. Então os stories, o próprio nome já diz, é como se fosse uma história. Então é uma ferramenta de relacionamento aonde você posta o que está acontecendo nesse exato momento na tua vida, entende? Então, por exemplo, ah, estou tomando aqui o meu café da manhã, quero tirar uma foto aqui da minha xícara, do meu café, e postar, e escrever um bom dia. Então, é o que está acontecendo agora. Lembrando que depois de 24 horas, essa foto vai desaparecer dos meus stories. Então eu vou mostrar para... Então eu vou mostrar para vocês na prática, na tela do meu celular, como é que a gente vai fazer para postar uma foto no nosso feed, e uma foto nos stories. Porque para fazer essa simples publicação, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, como por exemplo, dar uma legenda, marcar alguma pessoa, marcar alguma localização, enfim, eu vou ensinar para vocês tudo isso, clique a clique na tela do meu celular. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para postar uma foto no feed do nosso Instagram, certo? Aqui embaixo, você vai clicar nessa bolinha, e ela vai redirecionar você para o seu perfil. Então, esse aqui é o meu perfil, e esse aqui é o meu feed, onde estão todas as minhas fotos e vídeos, que ficam aqui para sempre, certo? Então, como é que a gente vai postar uma foto aqui no feed? Eu vou clicar nesse maizinho aqui embaixo, e aqui embaixo, você está vendo que está selecionado publicação? Então, eu vou deixar aqui mesmo, e eu vou selecionar a foto que eu quero postar. Eu já estou com essa primeira foto aqui selecionada, está vendo? Se eu quisesse selecionar essa, eu ia clicar nela, ela já muda ali. Mas eu vou pegar essa primeira aqui, que ela está mais bonita. O que a gente pode fazer aqui, antes de postar essa foto? Uma das coisas tem essa ferramenta expandir, então, se eu clicar nela, a foto, ela fica nesse tamanho quadrado, está vendo? Que é 1080 por 1080, e ela fica mais aproximada. Se você quiser que a foto fique, não, no formato deitada mesmo, você vai dar mais um clique aqui, e ela vai ser postada, então, nesse formato deitadinho, outra coisa que a gente pode fazer também. Aqui, eu estou somente com essa foto selecionada, mas digamos que eu queira postar um carrossel. O que é um carrossel? É mais de uma foto. Então, eu quero postar essa foto, e essa aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa ferramenta aqui, e está vendo que está aparecendo um umzinho? Então, eu selecionei essa primeira foto, e agora eu vou selecionar as próximas fotos do meu carrossel. Digamos que eu quero esta, esta daqui, e esta daqui. Então, é só você clicar em cima, está vendo? E o próprio Instagram, ele vai numerando, 1, 2 e 3. Tá? Perfeito. Então, vamos fazer essa publicação. A gente vai clicar aqui em cima em avançar. Aqui, o Instagram tem algumas ferramentas também. Eu posso incluir uma música, por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso pesquisar por essa música, digamos que eu quero uma música dos Desé de Camargo. Então, aparecem as músicas aqui. É só você selecionar uma música, clicar em cima dela. Certo? Então, ficou com a música aqui. Eu só apertei ali no concluir. Se eu arrastar aqui para o lado, vão aparecer as fotos que eu selecionei para esse carrossel. Tá? Se eu tivesse selecionado só uma foto, ia ficar só essa primeira foto aqui. Muito bem. Aqui, a gente tem também alguns filtros que a gente pode incluir nessa foto, por exemplo. Aqui, eu estou no normal. Digamos que eu quero esse clarendon aqui. Ó, a foto já mudou. Eu vou clicando em cima deles, ó. E o próprio Instagram já tem esses filtros pré-definidos, caso você queira aplicar na foto, tá? Se eu selecionei o preto e branco, ele já vai para todas as fotos. Isso eu não sabia. Certo. Digamos que eu quero postar essas fotos em preto e branco, então. A gente vai clicar aqui em avançar. E o que que a gente tem aqui? Aparece aqui em cima, escreva uma legenda. Você pode inserir aqui a sua legenda. Digamos que você queira escrever uma frase. Aqui, você vai escrever a sua frase. Enfim, o que você quiser. Ah, eu vou colocar só um emojizinho. Então, eu vou colocar aqui só um coraçãozinho, tá? Ok. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Marcar pessoas. Digamos que tem uma pessoa aqui nessa foto que eu quero marcar. Você vai, então, clicar em marcar pessoas. E você vai até a foto que você quer marcar. Por exemplo, essa foto aqui tá o Léo. Eu vou... Aqui tá escrito, ó. Toque na foto para marcar pessoas. Então, eu vou tocar em cima dele. E eu vou pesquisar ele aqui, ó. Léo Leite. E aqui eu consigo posicionar essa marcação. Então, quando eu publicar essa foto, vai aparecer uma notificação lá pro Léo dizendo que eu publiquei uma foto aonde ele está marcado. Tá? Então, eu vou dar um concluir aqui em cima. Muito bem. Outra coisa que a gente pode fazer também adicionar uma localização. Digamos que, ah, nós estamos em alguma cidade e eu quero adicionar a localização. Você vai colocar aqui, por exemplo, pesquisar por Florianópolis, ó. Seleciono. E eu quero que as pessoas saibam que eu tô nessa localização, nesse exato momento. Vai aparecer lá pra elas também. Certo? Muito bem. Essa questão aqui de receber pedidos, eu nem vou entrar em detalhes porque seria pra uso comercial. Então, essas são as principais ferramentas. Se eu clicar aqui em compartilhar, automaticamente, essa foto vai ser publicada no meu feed. tá? Então, ela tá aparecendo publicando aqui. Ó, foi publicada. Eu vou clicar aqui na minha carinha e ela tá publicada aqui no meu feed, tá vendo? Eu já vou excluir ela rápido daqui. Exclui. Porque eu utilizei só de exemplo mesmo, tá? Muito bem. E como é que a gente faz uma publicação, uma postagem nos stories? A gente vai clicar no maisinho aqui embaixo novamente e aqui embaixo, antes a gente tinha selecionado publicação que iria pro feed, agora a gente vai selecionar story. Então, eu clico em cima de story e automaticamente ele já abre a minha câmera aqui. Então, como é que eu vou selecionar uma foto? Aqui, eu posso tirar uma foto agora, por exemplo, ó. Tirei e vou postar essa foto, tá? Ou você pode selecionar uma foto do teu rolo de câmera. Então, eu vou clicar na flechinha aqui em cima de voltar. Vou colocar descartar. E eu quero, digamos, subir uma foto que eu já tirei e tá no meu rolo de câmera. Aonde que você vai clicar? Aqui embaixo, ó, nessa fotinho. Então, eu cliquei aqui e aqui automaticamente já abre as minhas fotos do meu rolo de câmera, tá? Então, é só você selecionar uma foto. Por exemplo, eu vou selecionar essa aqui novamente. Essa foto aqui, você tá vendo que ela ficou cortada, né? Embaixo e em cima ficou sem nada. O que que dá pra gente fazer? Eu posso vir com os meus dedos com o movimento de pinça. E se você quiser, né? Postar essa foto onde ela preenche a tela inteira, a gente faz assim, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo os cards pra vocês, aonde eu explico todas as ferramentas que a gente pode utilizar aqui dentro dos stories, tá? Tanto de texto, quanto de desenhos, enfim, pra que vocês possam também aprender e explorar essas ferramentas. Mas aqui, o intuito desse vídeo é realmente só mostrar como a gente faz a postagem. Então, selecionei essa foto, essa aqui que eu quero postar nos meus stories. O que que a gente tem aqui? Eu posso postar pros meus amigos próximos, caso você tenha amigos próximos selecionados, eu não tenho. Tem algumas pessoas que já deixam pré-definidos isso, né? Então, seria você selecionar as pessoas, mas eu nem tenho isso, essa função de amigos próximos. Quando eu posto, eu posto pra todo mundo. Então, eu clicaria aqui em seus stories. Se eu clicar aqui, automaticamente, ele já vai vir aqui pro meu story. Olha só. Carregando e... Vamos ver. Pronto. Foi publicado, ó. Publicado a 12 segundos, certo? Eu vou excluir ele aqui, em mais e excluir, porque foi só pra efeito de... Teste aqui pra vocês. Então, se eu clicar aqui em cima, vai ter o que eu... Esse story aqui, por exemplo, foi... Eu postei de mim hoje treinando. Ele... Então, ele vai ficar aqui por 24 horas. Amanhã, esse story já vai sumir daqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu sei que pra quem começa a mexer no Instagram, parece ser um bicho de sete cabeças, mas fica tranquilo, fica tranquila que não é. Com o tempo, você vai fuçando aí, vai conhecendo as ferramentas e vai se habituando com isso tudo. Vou deixar aqui nos cards pra vocês dois vídeos bem interessantes pra quem tá começando a mexer no Instagram. Um fala sobre os stories, eu explico todas as ferramentas, tim-tim por tim-tim. E o outro é um review geralzão sobre a própria ferramenta do Instagram. E se você tá se desafiando aí no teu dia a dia, na criação dos teus stories, eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar. Eu desenvolvi story magnético. O que que isso significa? São vários stickers, vários elementos que você pode simplesmente copiar e colar nos stories do teu Instagram. Então, eles ajudam a deixar eles super criativos e pra quem sofre com bloqueios criativos, enfim, não tem muitas ideias, isso é uma mão na roda. Eles são divididos por categorias, então tem categoria de bom dia, frases de Deus, alguns elementos, sombras, texturas. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E entrando pra comunidade, você ainda tem o direito de solicitar a criação de 5 stickers personalizados. Então, é só você me mandar lá no inbox do Instagram que eu vou fazer essas criações personalizadas pra você também. E caso você tenha uma empresa, uma loja, enfim, eu também faço a criação de stickers personalizados pro teu ramo de atuação, pro teu nicho. Então, se você tiver interesse, também me manda um inbox lá no Instagram. Isso vai te ajudar muito nas tuas criações do dia a dia e vai profissionalizar muito as tuas postagens e valorizar o teu serviço. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço pra que você deixe o seu like, isso me ajuda muito a fazer com que o canal cresça e, se possível, também deixar um comentário aqui pra mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.